E aí, senhor presidente, eu quero aqui repelir as acusações ao deputado Orlando que teve todas as acusações arquivadas e isso tinha inocência provada. Isso significa que, de fato, este Congresso se rebaixou politicamente ao tentar utilizar esse tipo de argumento. E não adianta que o conforto do deputado Bolsonaro de representar aqui os torturadores e que nunca quiser ouvir a voz dos comunistas, só que enquanto nós temos democracia e votos, os comunistas vão falar nessa casa. Segundo lugar, presidente, é a segunda vez que eu vou recolocar aqui que quem faz política tem lado. Tem lado. E nesse momento a primeira referência nossa de lado é a democracia brasileira. A democracia brasileira admitiu, depois de muita luta, de muita morte, de muito suor, de muita tortura, de muitos agentes de Estado que torturaram e mataram, a democracia não admite mais tribunal de exceção. Não admite mudanças de paradigmas para o julgamento de agentes de Estado. Não admite, nesse momento, sem nenhum link causal, em nenhum delito da Presidência da República, que algo seja imputado a ela. Essa questão de ordem, que aqui não deveria ter sido admitida e foi, ela não é mais do que um sinal de sensatez ou de ética, é um sinal de desespero. Vocês querem, de todo jeito, acelerar um processo que não tem condição de ser acelerado, porque não há base técnico, jurídica e nem política para que essas coisas aconteçam. O outro lado que nós temos aqui, para além da democracia, é o lado do projeto. A presidenta Dilma Rousseff, de fato, é uma biografia invejável. Uma mulher de combate, uma mulher séria, guerreira, que não sucumbiu aos torturadores e que hoje está na Presidência da República pelo voto popular. Isso, de fato, incomoda muito. Isso, de fato, incomoda muito. Mas incomoda também o projeto que ela representa, que é o projeto de mais Estado, de mais políticas públicas, de não privatização de órgãos públicos importantes, como a Petrobras, de aumento do emprego, de aumento de renda, que é o processo que nós vamos voltar a construir nesse país. Primeiro operário, agora uma mulher insuportável para vocês. Insuportável. E eu aqui não me dirijo a toda oposição, que é dentro dela há pessoas sensatas, que têm história democrática nesse país. Me dirijo a esse setor mais radicalizado, mais angustiado, que não consegue tolerar a divergência e a democracia. De fato, tentar agora emplacar um processo de impeachment, não tem outro nome, é golpe. Se vocês dizem show CPMF, a gente diz show golpe, porque aqui dentro não passará e nas ruas muito menos. Não se enganem com pesquisas de opinião de apoio de 7%. As pessoas podem estar insatisfeitas com o problema do emprego, de uma economia em crise, mas quando se fala de democracia, o Brasil não aceitará intervenção militar ou qualquer tipo de golpe, porque isso não faz parte da história democrática brasileira. Não existe mais tradição família e propriedade. Aliás, tentaram agora reeditar. Quando eu vi o editorial da Folha de São Paulo na capa do jornal, coisa que há muitos anos não se vê, um editorial que dá um ultimato à presidenta, ou é a minha agenda ou saia do poder, nós fomos buscar o correio da manhã do golpe de 64. O editorial também veio para a capa para ameaçar João Rular. E eu gostaria que vocês se mirassem, não em 64, mas que se mirassem em 61 na campanha da legalidade, que foi a hora que o povo se levantou para obrigar a posse de João Rular, o que era democraticamente justo. Aliás, Brizola faz falta num momento como esse. E digo mais, nós aqui não temos nenhuma dúvida de que nenhum processo andará, porque ele é um processo da política e é um processo técnico-jurídico. Eu sei que muita gente da oposição que saiu do Centrão na Constituinte Federal e formou o PSDB, tinha lá de fato, e muitos aqui já citaram, o Mário Covas. Aliás, o busto de Mário Covas está na entrada desse prédio. Alguns aqui não deveriam olhar para ele, porque é de respeitar de fato a história de Mário Covas, o discurso golpista que parte do PSDB faz na casa e neste plenário. Eu tenho muita confiança, muita convicção de que esse processo vai ser superado, porque aqui o que o Brasil quer de nós não é uma atitude irresponsável, atitudes golpistas que não respondem a um dos pilares da democracia, que é o Parlamento Brasileiro. Se nós respeitarmos a democracia aqui, quem respeitará mais? Nós queremos o quê? Fechar esse Congresso? Nós queremos ganhar o povo para as atitudes mais antidemocráticas? Por que não aceitar o resultado das urnas? A eleição não acabou. A eleição acabou, minha gente. Dilma está eleita, como Lula foi eleito. A eleição se extinguiu. Aceitem o resultado. Parem de gritar e de espermear quanto resultado pela soberania popular do voto. Nós precisamos agora realçar as biografias políticas e a contraposição de projetos. Dilma Rousseff tem uma biografia muito melhor do que muitos que aqui levantam a posição do impeachment. Aliás, tem muitos investigados denunciados aqui que não deveriam ter coragem de levantar essa placa. Não deveriam ter coragem de confrontar a história e a honestidade da presidenta Dilma Rousseff. E muito menos, por trás disso, tentar atingir a imagem do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula é um homem honrado. Foi o melhor presidente que esse país já teve. Melhor presidente que esse país já teve. E vocês não suportam. Vocês não suportam a ideia de que Lula não tenha que responder a nenhum delito. Isso, para vocês, é insuportável. Sabe por quê? Porque ele não saiu das escolas privadas. Ele não saiu do berço de ouro. Ele saiu do chão da fábrica. Isso, para vocês, é insuportável. E não adianta tentar calar, porque eu não vou me calar, porque eu não tenho medo de vocês. Eu acho que aqui, aqui, cada vez mais se mostra que a expressão da elite não suporta a ideia de que o operário governou bem esse país. Foi elogiado no mundo inteiro. Teve relação com o mundo inteiro. E mudou uma estratégia de não submissão aos Estados Unidos, mas de uma rearticulação estratégica dos países da África e da Ásia. Vocês não suportam isso, porque, senão, nós teremos até hoje a Alca se meter nesse país a todas as vontades econômicas, culturais e de patentes dos Estados Unidos. Não tem nada a ver. Vocês, radicais, porque eu não estou falando para todo mundo, repito, acho que tem muita gente honrada de bom senso e democrática nesse canto aí do plenário. Dizer a vocês o seguinte, a luta política está colocada. Guerra é guerra. E guerra na política significa arregimentar força, ter a convicção, porque a luta é nas ideias, não é nas armas mais não, viu? Não é na arma não. Agora é nas ideias, na mobilização popular e na vitória da democracia brasileira. Golpe não. Impeachment não. As nossas armas estão na luta popular, as nossas armas estão na luta e nós também iremos fazê-la com altiveio de indignidade e convicção. Se querem apurar os crimes, apurem de todos, porque quando o senhor Aécio Neves, quando o senhor Anastasia, quando o senhor Luiz e o Muno são citados, não tem manchete no jornal. Precisa ter. Que se apure tudo, mas que se defenda a democracia. Muito obrigada, presidente. Deputado Bruno Araújo, pela minoria. Verdade, espera. Viva o povo brasileiro e viva os trabalhadores do meu imenso Brasil. Muito obrigado. Senhor presidente, colegas deputadas, colegas deputados, eu quero ocupar essa tribuna para manifestar minha indignação com a peça que eu prestei atenção. Foi lida pelo líder do DEM. Na semana passada, o Salão Verde assistiu um momento muito triste dessa casa, porque na semana passada se constituiu o chamado Comitê do Impeachment por um bando de provocadores dentro da casa do povo, dentro do espaço de representação do nosso povo. se agrupou meia dúzia de provocadores e junto com os provocadores alguns deputados que tristemente se apequenaram. alerto a essa casa. Não é sondagem, pesquisa que determina a legitimidade do governo. A legitimidade da presidenta Dilma foi conquistada nas urnas. Eu observo o constrangimento de alguns deputados da oposição, porque tem deputados da oposição e até mesmo partidos que estão na oposição que tem origem na tradição democrática, na tradição da luta democrática. Eu espero que cada deputado que faz parte da oposição hoje reflita. Pensem em nomes como Mário Covas, em nomes como Franco Montoro, em nomes como Ulisses Guimarães, nomes de personalidades brasileiras que ficariam envergonhados de ouvir uma manifestação golpista como a feita pelo líder do DEM. Aliás, aliás, o DEM, o DEM, quando se presta esse papel, demonstra que é o legítimo herdeiro da arena, o partido que sustentou o regime militar no Brasil. Eu alerto aos meus colegas, tenhamos responsabilidade. A hora de crise mundial, de crise no Brasil, é o momento de refletir e construir alternativas para garantir a retomada do desenvolvimento nacional. A hora é de pactuar caminhos para garantir o emprego. a hora é de não olhar para os temas menores. O nosso povo lá fora não quer saber de briga, governo e oposição. E espera que o parlamento tenha estatura e responda aos desafios da nossa nação. É muito grave o que aconteceu nessa tarde. É muito grave o que o Congresso Nacional assiste nesse momento. eu concluo fazendo um alerta. Aqueles que imaginam que Dilma Vanna Rousseff é igual a Fernando Collor de Melo irão se surpreender porque haverá luta política do nosso povo. Aqui no Brasil tem organização. Os trabalhadores defenderão cada conquista alcançada em todo esse processo desde 2003. E não adianta. Não adianta querer fazer um atalho. Não adianta querer cortar caminho. Atitude democrática é aguardar as eleições. Na mão grande vocês não vão tirar a presidenta Dilma da presidência, não. vocês têm que ir para a rua ganhar voto a voto e esperar 2018. E atenção se preparem bem se preparem bem se não Lula vem aí. Para falar como líder deputada Jandira Ferrali pelo PCdoB o presidente que que Obrigado.